Na carta aberta à população, o grupo de neurocirurgiões comunica o encerramento das atividades a partir de segunda-feira. Isso significaria o não atendimento a pacientes encaminhados para a Santa Casa com um traumatismo crâniano, por exemplo. Significaria também a não realização de cirurgias neurológicas previamente marcadas. Para a direção do hospital, que é referência para casos dessa especialidade médica, uma palavra define o que significaria. Na carta, os especialistas explicam que a demanda de serviço é muito para o pouco número de profissionais que passou de 12 no ano passado para 7 este ano. Um pouco mais adiante, os médicos alegam esgotamento profundo diante da situação. Em números, essa sobrecarga que os neurocirurgiões alegam representa 280 procedimentos cirúrgicos provenientes do pronto-socorro e 200 consultas no ambulatório. A categoria disse já estar em negociação com a direção do hospital há mais de dois meses. O diretor técnico explica que os neurocirurgiões pediram aumento de 70% no valor da remuneração. A contra-proposta foi de 16% e não houve acordo até agora. Apesar de não ter envolvimento direto, o sindicato dos médicos se manifestou sobre a situação. Esperamos que a diretoria da Santa Casa venha a discutir com os neurocirurgiões para buscar trazer e tornar mais atrativo o trabalho desses neurocirurgiões dentro da entidade, fornecendo também a possibilidade que os mesmos possam desempenhar sua atividade de uma forma confortável e adequada ao atendimento com qualidade da população sumatogrossense. Numa reunião que foi realizada hoje de manhã com a Secretaria Municipal, nós definimos que após essa reunião de hoje à tarde entre município e estado, já está marcado para amanhã da segunda-feira, no dia 5, uma nova reunião envolvendo todos os setores, Santa Casa, Ministério Público, CESA, o SES, para que a gente possa bater o martelo sobre essa questão, chegar num ponto que seja sustentável, porque a saúde pública, no sentido de secretaria, CESA, ela precisa ter uma racionalidade, ela precisa ter também toda aquela parte de probidade administrativa nos seus gastos, mas também entendendo o lado da necessidade do serviço dos neurocirurgiões e de também aliviar essa sobrecarga. Obrigado.